Presidente, há exatamente 45 anos que iniciavam combates entre os guerrilheiros da Araguaia e o exército brasileiro. Aquilo que foi chamado de ato terrorista, rigor, hoje é reconhecido pelo Estado brasileiro como um ato de guerrilha, uma espécie de resistência ao regime militar. O próprio PCdoB que comandou e teve vários de seus militantes até hoje desaparecidos, como o Oswaldão, Adinalva Teixeira, conhecido com o Dino, Maurício Grabois, entre outras lideranças, e centenas e centenas de indígenas que foram vítimas daquele processo, torturados, enfim, e outras formas de violência, São 700 que hoje querem o reconhecimento do seu direito como anistiados, mas os protestos estão paralisados. Então, dia 19 e 20, em Marabá, no Estado do Pará, será realizado o primeiro seminário nacional de memória, anistia e direitos humanos do... O primeiro seminário para discutir exatamente a memória, anistia e direitos humanos do Araguaia, março de 19 e 20. E no dia 19, o PCdoB realiza um grande ato nacional em memória à guerrilha do Araguaia e em memória aos seus militantes que tombaram e alguns, como falei, ainda desaparecidos. E esse processo de busca dos desaparecidos e de reconhecimento do erro do Estado brasileiro, infelizmente, estão congelados no governo Temer. Obrigado. Para o Instituto Paulo Fonteles, pela atividade.